Tu nessa vida não pode errar, se tu vacilar demora eu cair Tropa do RD e do tampa até o fim Aqui é bala infinitado, cê vê, no fedorelo o cuzão duvida Só fica de caô, aí para de gracinha No dia a dia a gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer Molotov tá na pista pesadão com o merdode No dia a dia a gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer Que o Molotov tá na pista pesadão com o merdode Vai ficar de cara murcha, essa mulher que bom se der Que dá tiro pra caralho, alemão corre com medo Vai ficar de cara murcha, só moleque bom de dedo Que dá tiro pra caralho, alemão corre com medo Vai ficar de cara murcha, só moleque bom de dedo Que dá tiro pra caralho, alemão corre com medo Tu nessa vida não pode errar, se tu vacilar demora eu cair Tropa do RD e do tampa até o fim Aqui é bala infinitado, cê vê, no fedorelo o cuzão duvida Só fica de caô, aí para de gracinha No dia a dia a gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer Molotov tá na pista pesadão com o merdode No dia a dia a gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer Que o Molotov tá na pista pesadão com o merdode Vai ficar de cara murcha, só moleque bom de dedo Que dá tiro pra caralho, alemão corre com medo No dia a dia a gente que tá, se tu vir mandado tu vai morrer